Um relatório nosso ia subir, um dele, o Bandelei teve peito, eu vi esse jogador jogar, falei... O Vitor Roque? É, falei com... Eu tinha um cara muito legal que eu não posso deixar de falar, o Célio Lúcio, quero mandar um abração, hoje está no Goiás, eu acho, treinando, a equipe de base, o Célio disse, olha, tem bons jogadores aqui, falou o nome, falei, deixa eu olhar, eu fui, falou, esse centroavante é muito bom, aí eu fui ver, eu vi que ele era cascudo, jovem, 16 anos, vi uns dois, três jogos, falei, Célio, gostei, gostei de vários, mas eu achava ele fora de série, falei, Wanderlei, eu vi um jogador que, porra, é muito novinho, mas Wanderlei tem peito, o quê? Aí Wanderlei foi comigo olhar, Maurício Cupertino, o professor Mello também, pessoas muito competentes também, Silame, né, o fisiologista maravilhoso, um baita de um fisiologista, né, aí eu disse, Wanderlei, vamos comigo, aí ele foi, chegando lá, eu disse, pô, gostei, cara, é muito novinho ainda, precisa de Wanderlei, todo mundo precisa, mas olha, fala, para lá no ar, ele cotovelo com os caras, aí Wanderlei disse, tá bom, aí a gente trouxe, primeiro lugar que a coisa a gente fez, a base não treinava com a gente, era tocar um e dois, a base todinha da um veio, todo dia terminava com a gente, a gente treinava no campo e quando a gente precisava, puxava eles, então já mudou isso, o ânimo dos garotos, aí ele botou o rock, aí teve um jogo que ele botou o rock, sabe como é que foi a estreia do rock? É. Do Vitor Rock, ela é sensacional, Wanderlei colocou o garoto em bote, 15, 20 minutos, com 15 minutos eles saíam, ele pegou 2.500 piques em 15 minutos, ele morreu, ele corria para a direita, mas tu vê que ele era cascudo dentro dos caras, ele morreu, Wanderlei entrou aos 20, saiu aos 35, não aguentou, Wanderlei olhou, pô, vou tirar o cara, eu falava, Maurício, manda tirar, eu estava lá em cima, que eu não me meto, eu digo, rapaz, o garoto está, morreu, morreu, jogou 15 minutinhos, 20, saiu morto, tiraram ele, e aí foi pegando, é isso que eu digo, dia a dia. Jogando, né? E até foi esse Vitor Rock que hoje... Vai desse dia de Libertadores. Exatamente, com 20, jogando, e outra coisa, foi vendido, acho, de uma multa de 24 milhões, perdeu, né, para o Atlético Paranaense, mas esse é um jogador que na nossa cabeça, eu juro a você, a gente conversava muito sobre jogadores jovens, esse é um jogador de 30, 40 milhões. Caramba. Estou te falando, no Cruzeiro, e eu te digo mais, o Atlético vai vender por isso. Vai mesmo. Porque tem 17 aninhos, um fenômeno esse cara. Verdade. É isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo, e eu peço mais uma vez para você fazer o seguinte, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.